Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Está na hora do Noticiário Tortuga e hoje nós vamos destacar o trabalho da ANCP e também uma pesquisa da Embrapa para redução de emissões de gases no rebanho. Não saia daí! O programa de melhoramento genético da ANCP agora é oficial da Associação Boliviana dos Criadores de Zebu. Vamos saber qual é a importância desse fato na entrevista da Márcia Benevenuto. Muito bem, Cairo. E a gente sabe que para fazer uma pecuária eficiente, uma pecuária sustentável, a gente precisa de alicerces, a gente precisa de bases. A gente fala sempre de calendário sanitário, a gente fala de bem-estar animal, de manejo adequado e a gente fala também de melhoramento genético, além da nutrição e da suplementação. E hoje vem falar com a gente o Carlos Viacava, que é criador, que é vice-presidente da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores ANCP. Bem-vindo, Viacava! Muito bem, Barça. Prazer em ver você outra vez. Faz tempo que a gente não se encontra, mas estamos aí trabalhando pela pecuária, você e eu, há anos. Prazer é meu também. Prazer é nosso do Noticiário Tortuga. Você concorda com o que eu acabei de falar? Que tudo faz parte de um conglomerado que é de extrema importância para o sucesso da pecuária? Eu concordo. Tudo que você falou aí, a questão da avaliação genética é importantíssima, a sanidade é importantíssima, doenças que afetam o consumo e a nutrição é base. Sem a nutrição, você não faz nada. A saúde animal depende da boa nutrição. Então, está tudo ligado. E a avaliação genética, se você não tem uma nutrição adequada, não aparece o efeito da avaliação genética. Você pode ser o nome do autor. Se não estiver bem nutrido, não vai virar nada. Então, você tem que ter a nutrição e a condição necessária para você ter uma avaliação genética confiada. E falando em avaliação genética, Viacava, recentemente, a ANCP, assim como a DSM com a sua marca Tortuga, expandiu, né, rompendo fronteiras e se posicionou junto aos criadores da Bolívia com o convênio, né, na Socebu. Conta pra gente como é que vai funcionar esse trabalho, qual a importância dele. É, olha, a ANCP já está com pena a Bolívia há muitos anos. Porque é um programa aberto, democrático, o programa da ANCP. Quem quiser participar, é só se inscrever e pode participar. Por isso, nós estamos fazendo a avaliação genética de algum gato boliviano, de muitas fazendas, que resolveram aderir ao nosso programa da ANCP. Então, a Socebu é responsável da Bolívia pela genealogia, mas também pela legislação boliviana, é responsável pelo melhoramento genético das raças e ruínas da Bolívia. E, para uma grande honra nossa da ANCP, a Socebu escolheu a ANCP para ser a parceira dela exclusiva para a avaliação genética. A gente é referência, né, em todos esses processos, né, da produção animal na América Latina. Mas a gente exportando, tudo que a gente tem de melhor, a gente não está fortalecendo um concorrente? Tudo que se importou de tecnologia americana, europeia, para o clima tropical, não funcionava. precisou de investimento em muita pesquisa e desenvolver a agricultura tropical. Então, o Embrapa é o exemplo da pesquisa na agricultura tropical, que mudou a história do Brasil. E a mesma coisa com a pecuária. O Nelore, no Brasil, é a tecnologia da pecuária de clima tropical. Então, você tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, muito bem, raças maravilhosas, principalmente as britânicas, que é o Angus e é o Weatherford, são as raças britânicas por excelência de carne. Mas o clima tropical é o Nelore. E o Nelore é carne dura, bravil, tá bom, isso aí foi mudando, foi mudando, e hoje está lá. Carne macia, carne com marmoreio, carne melhor, apreciada no mundo inteiro, com o sabor especial, que é o roi do capim. Carlos Viecava, obrigada por sua participação aqui no Noticiário Tortuga, por esse recado aí de expansão da NCP para a Bolívia, e essa oficialização. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Márcio, um abraço para você, um abração para os nossos amigos da Tortuga, empresa conceituadíssima, e vai para o canal do Boi, estamos juntos aí, defendendo a pecuária brasileira. Assim como os avanços em genética, há esforços importantes dos pesquisadores para reduzir a emissão de gases na pecuária. Vamos saber mais sobre esse tema na entrevista da Márcia Benevenuto com a Patrícia Anchão. Com você, Márcia. Olá, Cairo. É isso mesmo, tem muita gente envolvida, empenhada em buscar fórmulas, sistemas de produção, tecnologias para reduzir as emissões de carbono e para neutralizar esses gases que provocam aí o efeito estufa. E a gente vai conversar agora, então, com a Patrícia Anchão, que é pesquisadora lá da Embrapa Pecuária Sudeste. Bem-vinda, Patrícia. Olá, Márcia. Obrigada pelo convite. Patrícia, você coordena uma pesquisa bem grande aí já na Embrapa Pecuária Sudeste sobre esse balanço de carbono, essas tecnologias para neutralização das emissões. Qual é o corpo dessa pesquisa? Que tamanho? Quanto tempo já que vocês trabalham com isso? Nós começamos a trabalhar de forma mais ordenada, nós já trabalhávamos antes, mas de forma mais ordenada desde 2010. Então, nós tivemos uma pesquisa onde nós avaliamos em todos os biomas brasileiros, em conjunto com outras unidades da Embrapa e outras instituições de pesquisa também. Então, nós fizemos essa avaliação das emissões e das remoções de gases de EP de estufa em sistemas de produção de pecuária. Quais são as conclusões que você já pode adiantar para a gente? O principal resultado dos nossos estudos, a pastagem degradada, ela não é boa para o meio ambiente. E isso foi até uma surpresa para nós. Por quê? Quando nós começamos a estudar, nós achávamos que conforme a gente fosse colocando insumos, fertilizante, sementes melhoradas, essa coisa toda, o nosso impacto ambiental, o uso de suplemento mineral, essa coisa toda, o nosso impacto ambiental aumentasse pelo custo energético e de emissão de gases de efeito de estufa da produção desses insumos. Mas o que nós observamos foi justamente ao contrário. A pastagem degradada, que não recebe nenhuma tecnologia, em que não se usa nenhum insumo, ela perde toda a matéria orgânica no solo, nesse processo de degradação. E daí o que ocorre? Essa perda de matéria orgânica do solo, ela também emite CO2. Então, há o processo de mineralização da matéria orgânica que emite CO2. Daí ocorre o quê? Quando eu faço o balanço de carbono, entre as emissões e as remoções, o que acaba acontecendo? Eu tenho as emissões dos animais e eu não tenho a possibilidade de usar o solo da pastagem. Então, eu tenho ali emissão também. Então, a área de passagem degradada, ela não é boa para o país. Mas, por outro lado, é um dos poucos países no mundo que tem possibilidade de fazer produção a pasto com produção muito alta, um potencial de produção muito alto, sabe? A gente chega a tirar mais de tonelada de peso vivo por hectare nas nossas áreas de pastagem. e conforme eu vou realizando essa intensificação da pastagem, eu tenho pontos ali e que eu tenho um balanço de carbono positivo. Isso é muito difícil de ser encontrado em sistemas de produção, tanto no Brasil quanto em outros locais. Então, a grosso modo, aquilo que a gente tem de pronto para intensificar, de tecnologia pronta para intensificar, que é o uso das pastagens melhoradas, por exemplo, o braquiário, o uso de um gado melhor, o uso de suplementação mineral, o uso de aditivo, nos dá um balanço de carbono muito interessante, diminui bastante a emissão por quilo de carcaça que a gente produz. Bom, Patrícia, então, o mundo ideal de pecuária seria esse, né? A pasto com um rebanho de genética melhorada e de bom desempenho, com a pastagem se renovando, sequestrando o gás carbônico, enfim, e também com árvores. E se a gente ainda colocar embarcado nesse sistema ideal aditivos, produtos, tecnologias que reduzem as emissões? Como é que a gente vai ficar? Muito melhor, Anais. Olha, para você ter uma ideia, a emissão de metano entérico, que é aquela mais preocupante dentro dos sistemas de produção de pecuária, é aquela que o animal faz de forma natural. Ela pode variar aí entre 3% até 12%. Seria uma perda normal em termos de emissão de metano entérico. Mas, se eu usar estratégias nutricionais, né? Alguns aditivos, uma dieta bem equilibrada, eu posso fazer o quê? Essa emissão que estaria acima de 10%, eu posso trazê-la muito próxima aí, de 3%, 4%. Então, hoje, existem estratégias que a gente consegue diminuir 30%, 40% da perda de emissão de metano. Atualmente, a gente tem um projeto, juntamente com a USP, né? Financiado pela FAPESP. E, nesse projeto, a gente está estudando alguns aditivos. Dentre eles, a gente está trabalhando com nitrato de cálcio, nitrato de amônio. Mas esse não é o único, né? Existem óleos essenciais, existem outras moléculas que também realizam essa redução da emissão de metano entérico. Isso é muito importante, porque ajuda ainda mais aqueles balanços que foram realizados sem o uso dessas estratégias de mitigação. Na primeira fase da pesquisa, nós vimos que o nosso principal problema, o que mais afetava ali as emissões, era a emissão de metano entérico dos animais. Então, agora, nessa fase, a gente está se aprofundando nas estratégias para diminuir a emissão. Já existem no mercado, né? Ionófros, alguns probióticos, e a gente está procurando mais alternativas para essa questão. É muito bom, né? É importante todas essas pesquisas que a Patrícia está falando, a academia, né? Os cientistas envolvidos com esse propósito, com esse objetivo, e a iniciativa privada também, né? Lembrando para todos os nossos telespectadores que recentemente foi aprovada, né? A utilização do Bovaer, que é também um produto aí de mercado destinado à redução de emissão de gases. Patrícia, vocês têm um trabalho importante também que engloba cientistas do Brasil inteiro, que é o GT Carbono. Vamos falar um pouquinho desse trabalho. É um grupo que foi criado recentemente pela Embrapa, e o objetivo desse grupo é dar subsídio para a Embrapa, né? Poder realizar uma coordenação na questão das certificações dos produtos de baixa emissão de carbono ou de carbono com neutralização. E nós estamos emitindo notas técnicas, avaliando as ferramentas que estão sendo usadas no mercado com um objetivo que eu acho que é muito importante, de que um produto brasileiro que se diga um produto de baixa emissão ou tenha lá o seu voto, a sua certificação de neutralização, ele venha com todo um respaldo do meio acadêmico, né? Um respaldo científico. Eu acho que é muito importante, isso vai dar uma segurança muito grande ao consumidor. Então, é um grupo interessante de pesquisadores que há muito tempo trabalham com essas tecnologias. Patrícia, muito obrigada por suas informações, por sua participação, por seus esclarecimentos super importantes sobre essas questões que a pecuária tem que avançar. Eu que agradeço, Mestre, a Embrapa está sempre à disposição. Obrigada. É sempre bom ver o avanço da pecuária brasileira, não é mesmo? E se você quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso canal no YouTube através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Ou pesquise lá no YouTube por Noticiário Tortuga e acesse a nossa playlist com todos os nossos programas. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais. Temos informação diariamente lá para vocês. O programa Noticiário Tortuga é de segunda a sexta às sete horas da manhã aqui no Canal do Boi. Te vejo no próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto